Cadê o rato? Aí? Aonde? Aonde? Aí? Aonde? Vem aqui! Aí! Aonde? Cadê? Cadê? Aonde? 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 Pegou? Quase! Ah! Está ali debaixo! Corre! 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 Aonde? Cá! Cá! Há! Cá! 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 Peraí, vou pegar a pasta. Peraí, peraí, vou pegar. Peraí. Peraí, vai, vou mexer sempre aí. Pegou? Eita, vim dividir. Pegou rato, você pegou rato. Tá bom, tá bom. Tem outro? Outro? Você pegou rato? Aqui, vai lá fora, vai lá fora. Vou levar o rato. Vou levar o rato pra fora, vai? Vai lá, vai lá. Aqui, mais, outro. Vem, 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 aqui, 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 aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, olha. Aí não vai aqui. Olha o rato na boca dele.